Karen Creran pergunta, existe uma técnica que faz com que a injeção de benzetacil e profenido dão a menos? Então, de facto a injeção de benzetacil é bem mais dolorosa que qualquer outra. Para quem não conhece, a benzetacil é a penicilina, se calhar conhecem mais por esse nome, e normalmente a penicilina é um líquido muito espesso, o que faz é, quando é injetada no músculo, vai ter que alargar muitas fibras musculares, então vai causar dano, e daí que se sinta mais dor quando é penicilina. Agora, não existe uma forma mágica de simplesmente desaparecer com a dor, dá para atenuar a dor, mas tem que ir experimentando várias técnicas. Eu vou começar pelas técnicas naturais primeiro, porque eu acho que deve-se começar sempre por essas antes de passar para medicamentos, e depois falar daquilo que querem ouvir que é pomadas anestésicas. A primeira coisa é, tente relaxar. Eu sei que pode não ser sempre fácil relaxar, especialmente para aquelas pessoas que têm medo de agulhas, que dói muito a injeção, então parece que o mundo vai acabar e não consigo relaxar, mas o melhor mesmo é sempre relaxar. Porquê? As fibras musculares, quando estão contraídas e tensas, ficam muito juntinhas, então se o líquido tiver que passar no meio, vai causar mais dor. Quando elas estão relaxadas, o espaço fica maior entre elas, então o líquido passa mais facilmente e não sente tanta dor. Por isso, relaxe e tente-se colocar numa posição confortável. Se tiver que fazer uma injeção no braço, por exemplo, coloque o braço pousado em cima da perna e deixe-se bem relaxado. Se tiver que fazer uma injeção no glúteo, date, de barriga para baixo, ou então, se preferir estar de pé, apoie o peso todo na perna que não vai precisar de fazer a injeção, porque assim é que o lado do glúteo que vai precisar de a injeção está relaxado. Segunda dica, faça uma pedrinha de gelo no local antes da injeção. É quase como as pomadas anestésicas, só que é uma forma natural de o fazer. Então, vai pegar uma pedrinha e vai colocar sobre o local, por exemplo, imagina o que vai fazer no braço. Coloca a pedrinha e roda naquele local a pedrinha durante uns 2, 3 minutos. Mas tem que rodar a pedra para não queimar a pele. Se reparar que está a sentir muita queimação ou que está a ficar muito bom, retira a pedra um pouco e depois volta a aplicar. E vai ver que quando for fazer a injeção, por exemplo, tem que ser logo a seguir 5 minutos no máximo, eu diria, vai fazer a injeção e vai sentir menos dor. Porque o que aconteceu foi que o gelo adormeceu a pele e então ficou mais fácil da injeção entrar e não sentir. E terceiro, as pomadas anestésicas. Sim, as pomadas anestésicas funcionam, mas não devem ser a primeira opção. Não só porque não é bom ficar dependente de medicamentos, mas porque existem formas naturais de diminuir a dor. Mas, se precisar de uma pomada anestésica porque fica muito nervosa ou nervosa, use uma pomada. Para isso, vai na farmácia e vai pedir uma pomada com lidocaína e tetracaína. Pode ser uma mistura das duas ou às vezes podem ter só uma e outra separada, mas funcionam bem na mesma. Coloca no local onde vai fazer a injeção. Convém passar uns 45 minutos antes, porque elas demoram um bocadinho de tempo a ser absorvidas e a fazer efeito. E depois vai fazer a injeção. Agora, tem que lembrar de passar a pomada no local correto. Já aconteceu de pessoas chegarem para fazer uma injeção e colocaram, por exemplo, no braço direito e a injeção tinha que ser feita no braço esquerdo. Por isso, tenta-se informar antes primeiro, porque depois não dá para esperar outra vez 45 minutos para que faça efeito. E aí não há milagre que resulte para tirar a dor. Claro que o sucesso de todas estas técnicas vai depender um bocadinho da tolerância que cada um tem à dor. Há pessoas que, por exemplo, a injeção não passa de um beliscão, enquanto para outras parece que o mundo acabou, está desabando e eu não consigo fazer aquilo de forma nenhuma. O que eu diria é, vá experimentando. Experimente uma técnica, experimente a outra e veja qual é que resulta melhor. Também pode misturar técnicas, por exemplo, tentar estar relaxado e estar numa posição confortável e passar o gelo, ou então ficar relaxado e passar a pomada. E vá experimentando. Aquilo que funcionar melhor para si, é o melhor.